Fogueira é que chamei essa lei a TV, que eu é que sou delegado sindical aqui dos fundos de Rio de Mouro. Os senhores já vêem um matagal que aí vai, isto é perigosíssimo. Às vezes vínhamos cá para fora um bocadinho conviver, conviver. Ainda ontem tropeçámos neste hervéde todo, houve um de fundo que ficou com o osso todo desconjuntado. Isto é indecente, vejam lá se denunciam isto para o presidente ou os presidentes terem vergonha e não permitirem isto. Há um de fundo que está contente. Morreu de overdose e agora está convencido que este hervéde todo dá para fazer gansas. Coitado. E há uma bruxa aí que acha que estas ervas dá para fazer. Está com a ideia que vai ressuscitar. Paraquê? Ela chega à vida real e vê como aquilo está e quer respirar para aqui. Ai, então se pode bater que ele me cai. Quer respirar para aqui outra vez? Arranjem lá isto. A malta aqui da área dos apartamentos, a coisa ainda vá. Agora os das campas, coitaditos, é só hervedos e nós mortos somos todos iguais. Isto não há cá espíritos santos de um lado, gente séria do outro, não. Isto depois nos cemitérios há o dos inglesinhos, o dos não sei quantos, mas é só a porta de entrada. Pois cá dentro é tudo igual. Não há ricos nem pobres, não há nada, nem presidentes a andar em mercados topos de gama, não há nada, é tudo igual. Está ali, mandem lá recuperar isto. Ok. É a minha viúva que está ali a chamar-me. Tenho de me ir embora, porque está na hora de tomar um... É um remédio cujos bichos apareciam muito. Está na hora de tomar, mas por favor, seus presidentes de Rio de Mouro e de Sintra, mandem lá parar aqui o Real Vedo. Vá lá! Para que é que foram eleitos? Já vou! Já vou! Diário da Região Saloia. Estreia dia 9 de Janeiro para dar voz a esta região. Música Música Música